Vamos entrar agora numa faixa acolhedora. Não podemos entrar em contato conosco mesmo de forma essencial se não estivermos numa faixa acolhedora. O amor produz os seus frutos e confundíveis. Quando nós realmente estamos na faixa do amor, nossas conquistas demonstram uma tranquilidade, um alto acolhimento, um alto respeito sobre nossas próprias conquistas. Como vamos entrar agora na faixa da mensagem contato espiritual, nós vamos entrar agora numa questão acolhedora. A capacidade humana poderosa de escolhermos o bem. Isso pode passar, às vezes, batido ao nosso coração, mas isso tem uma importância singular. Somos seres que temos a capacidade de escolher. Não são as situações de fora, não são as coisas que nós podemos escolher. Naquele minuto, compreendendo que somos causa e produzimos efeito, essa música fala disso. Já que a gente está no mundo dos efeitos, vamos fazer uma conexão quando nós estávamos no mundo das causas. Antes de estarmos aqui, nós estávamos pensando no sucesso que nos esforçaríamos para estar aqui. É uma conexão com aquele momento glorioso que nós estávamos antes de reencarnar, com aquela felicidade na alma, com aqueles votos de sucesso, de vitória moral. Vamos voltar. A entrar em contato com isso. Se escolher a paz, sentirás capaz de se encorajar e nada temer. O amor conhece bem como usar esse poder o perfume da verdade que existe no teu ser. Nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor. só o amor, só o amor em você. Então, a partir de agora, nós vamos começar nessa viagem com quatro percebidos. nem o medo, nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem o corpo. Vamos nessa viagem. mensagem com contatos espirituais do Espírito Honório no livro de esperanças. Os compromissos assumidos perante a consciência são contratos espirituais de importância verdadeiramente grave para todo espírito imortal que transita pela vilegiatura carnal. O acordo realizado entre o Espírito que vai reencarnar e a equipe dos tutores espirituais constitui contrato existencial de fundamental seriedade na consciência do indivíduo por conter todas as tarefas de autoburilamento e reparação em escala de resgate consciencial para consigo mesmo e as demais criaturas envolvidas no plano da vida material do candidato ao reajuste íntimo. Os que se prontificam ao reajustamento com a família recebem orientações específicas de equipes no mundo espiritual formadas por pedagogos psicopedagogos psicólogos e nobres almas vitoriosas nas experiências do lar para compreender e assimilar a possibilidade da vitória na futura família consanguínea na qual buscarão colocar em prática os ensinos que ficarão ressumando na custa da alma e incitando o Espírito a proceder conforme a preparação encarnatória. Assim também os que se candidatam a ingressar no plano físico com compromisso doutrinário definido contribuindo com a espiritualização da humanidade no contexto da doutrina espírita ou demais religiões com o compromisso de levar aos homens e mulheres o direcionamento lúcido e esclarecedor da mensagem de Jesus na Terra. Para os que aceitam a tarefa doutrinária na Terra outra equipe se soma à primeira para esclarecimentos de ordem organizacional frente à condução de responsabilidades e diretrizes diretas no movimento religioso formada por exegetas sábios líderes experientes na arte de conduzir fielmente o pensamento do Cristo historiadores consos e dedicados a reajustar equívocos da interpretação humana dos fatos espirituais ocorridos no plano terrestre e espíritos hábeis na arte de esclarecer o propósito da reencarnação são parte da equipe multidisciplinar constituída para auxiliar os futuros reencarnados no grave compromisso moral entre os homens e mulheres do plano físico. esses indivíduos com compromisso doutrinário definido estão entre os muitos que já ingressados na fileira da religião em épocas transadas se equivocaram gravemente uns ou colaboraram vivamente outros sendo a segunda opção uma quantidade bem modesta aqui. Quem são os nossos orientadores espirituais? vamos ver ficar aqui nessa mensagem que diante das circunstâncias o plano de trabalho para a nossa reencarnação ela fica evidente este plano que nós estamos diante de um programa reencarnatório o que é isso? um programa reencarnatório um plano reencarnatório poderia ser classificado como um tipo de estratégia para que nós nos organizemos frente àquele núcleo de pessoas a família por exemplo especificamente mas nós não estamos falando aqui de um plano reencarnatório nós estamos falando de uma programação reencarnatória no qual nós fechamos os nossos contratos espirituais ora para ser um programa reencarnatório ele precisa considerar que enquanto estivermos na terra há uma série de questões de ordem pessoal de ordem familiar de ordem do exercício da nossa própria profissão às vezes diretamente falando quando não é o caso das pessoas que tem como tarefa basicamente o lar e a nossa vida doutrinária complementando obviamente com tudo isso com a nossa vida social a nossa vida na sociedade este programa é elaborado mediante uma série de esforços que nós vamos empreendendo antes de reencarnar a semelhança de alguém que está programado quando entra no jardim de infância a chegar até a faculdade não significa que ele está destinado a chegar até a faculdade ele está programado a chegar até a faculdade formar-se e depois trabalhar com aquilo que ele escolheu no nosso caso nós entramos numa programação reencarnatória para que possamos agir nesses âmbitos que nós citamos mas não necessariamente vamos conseguir reencarnar se nós não passarmos neste programa reencarnatório o contrato espiritual é a última etapa é quando nós fizemos os cursos participamos dos congressos entramos no labor dos hospitais dos atendimentos e como nós também tiramos entre aspas as notas adequadas então os benfeitores permitiam a nossa reencarnação porque nós não estamos na condição daquilo compulsório nem daquilo que necessitava por outros motivos nós estávamos participando o nosso livre-arbítrio estava livre para arbitrar com mais propriedade em quase os aspectos gerais não tínhamos talvez a liberdade para arbitrar sobre a esposa que vinha conosco olha lá conta sua amiga minha sobre esse caso que é muito engraçado ela diz que estava cansada do esposo que ela tinha e ela achava que olha alguma coisa podia mudar certo que alguma coisa deu errada eu acho que o plano espiritual errou então ela contando a historieta cômica que o benfeitor obviamente deve ter então chamado ela de sono e levou ela ao mundo espiritual e chegou lá e ela reclamou falou olha você me desculpe você é um espírito muito nobre sua equipe aí é toda muito bem preparada mas sinceramente vocês erraram com o meu marido você tem certeza? claro que eu tenho vocês erraram porque ele mas nem que eu ore muito eu consigo me apar esse enfeite então vem a casa chamou esta alma bem negada e abri o arquivo que na época não era ainda no Windows era arquivo de galinha abri o arquivo as pastinhas e ela ficou curiosa o que que é isso? tranquilinha pegou as pastinhas e aí começou a abrir a primeira parte este aqui está na treva no vale dos suicidas é um obsessor de nome comandante de falanges meu Deus pois é era a primeira opção que você ia casar com ele aí abriu a outra pastinha este aqui é um serial que adoraria sair pelas noites e você teria claro o hábito de tentar ajudar ou não entrar nesse tipo de coisa era a segunda opção Deus me livre eu ia ser a primeira vítima e este outro aqui este aqui era o esquizofrênico que você mandou matar e que quando você mandou invenerá-lo ele ficou com tanta raiva de você que até havia solicitado a oportunidade de reencarnar com você mas quando nós verificamos que por trás daquela intenção ele estava querendo na verdade se ligar a gente evitou que ele encarnasse com você nossa e aquela pastinha vermelha o que que é aquilo? ah aquela é a pasta secreta pasta secreta sua pasta minha sua pasta secreta foi lá e pegou a pasta secreta abriu a pasta secreta e mostrou no passado você abortou o chefe de falantes no passado você mandou o serial killer para a garantia e no passado você casou com o esquizofrênico também matou matado e tirou todo o tesouro dele e aí de repente ele virou a página pela fotinha do marido dela e ele o que que eu fiz pra ele e aí o mentor olhou bem pros olhos dela pois é este aqui foi o que conseguiu se safar de todas as suas armadilhas ele que aceita eu casar com você e aí eu adorei esse meu marido voltou feliz da vida aliás aproveitando isso eu gostaria de contar uma coisa que bom eu não conto isso pra ninguém mas eu vou contar pra vocês é um segredo que está guardado há 3 mil anos é um segredo egípcio eu quero contar quando a Marilene sou de cara que são modelos aqui para essa história eu gostaria de dizer a vocês meus irmãos que estão casados que vivem a onda de casar com a sua algema né eu gostaria de dizer que o segredo egípcio foi revelado a mim assim é 3 mil anos guardado mas agora você sabe né esse filho tem muito que vai dar um segredo já que é o primeiro segredo para felicidade no casamento primeiro segredo deixa a mulher pensar que é ela que manda isso é fundamental viu amigas deixa ela pensar que é ela que manda felicidade no casamento segundo segredo deixa ela não dar mesmo não tem medo aqueles que fizerem isso estão felizes então quando nós pensamos que os contratos espirituais na nossa vida são apenas medidas superficiais não nos damos conta que estamos diante de um extenso programa que antecede a nossa reencarnação e que nós nos matriculamos em laboratórios em escolas em congressos e fazemos quase psicoterapias muito profundas e aqui o espírito honoro descreve em termos gerais quais são as características desse contrato espiritual que nós fomos tão bem preparados antes de reencarnar e que escolhemos por livre arbítrio depois de ter passado por várias etapas e ser aprovado a essas etapas reencarnadas equipes no mundo espiritual formadas por pedagogos psicopedagogos psicólogos e nobres almas vitoriosas nas experiências do homem explicando sobre essa questão o espírito honoro nos traz uma reflexão a posterior que o conhecimento para se conquistar a consciência espírita ou seja aquilo que nós dissemos anteriormente a consciência de que nós já nos sentimos espíritos imortais não sabemos apenas eu sei que estou no corpo mas eu me sinto espírito imortal ela é feita por uma arquitetura de três lados para se conquistar a consciência espírita é preciso analisar uma arquitetura feita em três lados o primeiro lado é o lado do conhecimento ou seja para que nós desenvolvemos essa consciência nós precisamos conhecer as coisas o bem e conhecer muito bem as consequências do mal buscar em cada ato da nossa vida qual foi o efeito desse ato porque o ato em si ele precisa produzir um efeito e nesse efeito a gente descobre se houve o bem ou se houve o mal então conhecer o bem e conhecer o mal com clareza muitas vezes nós ficamos presos em conhecer o certo e o errado o certo e o errado pode estar em padrões estipulados pela matéria pelas ideias da matéria é muito mais profundo conhecer o bem e o mal do que o certo ou o errado porque o certo pode ser somente o resultado de algumas ideias que são limitadas e o errado também algumas ideias mas o bem e o mal vai direto nas leis divinas é o espírito imortal pensando como espírito pensando através das leis divinas entretanto quando se diz sobre a ótica do conhecimento ele pode ficar enregelado na mente e não chegar no coração então o outro pilar dessa arquitetura para conquistar a verdadeira consciência espírita não é apenas o conhecimento mas é a experiência o espírito foi criado simples e ignorante desde o momento que nós fomos lançados no seio da existência lá princípio inteligente lá nós estamos fazendo essa grande jornada de aquisição de conhecimentos de novos atributos mas o que nós temos desde o princípio até o que nós temos hoje e teremos para o final além do final dessa existência e para todo o infinito é o contato direto com as experiências nós nunca vamos deixar de passar por experiências o que que significa isso que a nossa experiência ou seja quando nós buscamos o conhecimento e quando nós aproveitamos a experiência nós realmente estamos fazendo uma ponte entre o intelectual e o afetivo o emocional quando nós conhecemos demais mas nós rechaçamos as experiências da vida como se elas fossem castigos ocultos como se elas fossem condenações de Deus ou como se elas fossem algo injusto na nossa vida nós não fazemos a ponte porque diz no livro dos espíritos é preciso que o espírito conheça todas as coisas e adquira a ciência do infinito ora a ciência do infinito não vai apenas pela razão a ciência do infinito vai pela experimentação também então quando o triângulo formado por um pilar conhecimento e aí eu aproveito a experiência que eu tenho eu começo realmente a fazer uma ponte entre o cognitivo e o emocional mas essas experiências não sempre são agradáveis quase sempre a maioria das experiências são desagradáveis o que acontece é que quando as experiências desagradáveis acontecem eu passo pelo chamado erro ou seja eu não aprendi e acabo por me rebelar com a experiência mas quando a experiência desagradável me acontece e eu resolvo por aprender com ela então eu me cito na chamada conquista êxito o espírito imortal ele na sua jornada agora com consciência pode se quiser nós todos podemos vivenciar uma experiência diferente uma experiência que se chama experiência de conquista ou seja se nós quisermos nós podemos a partir de nossos esforços de nossa força de vontade jamais sair perdendo ainda que nós erramos ainda que nós tenhamos erros 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 como assim? do ponto de vista cósmico Deus sai perdendo de alguma forma? sim ou não? Deus sai perdendo? não se a gente quiser a coisa mais terrível do mundo o que vai acontecer com Deus? não e se a gente fizer a coisa mais maravilhosa do mundo o que vai acontecer com Deus? vai acontecer alguma coisa com Deus? vamos supor vamos dizer que nós fizemos assim uma vida exemplar e fomos assim aquele trabalhador divino da palavra servidor de Jesus pois é a divindez muito bem em todos os aspectos qualquer coisa que nós façamos de maravilhoso nós conseguimos agradar a Deus ele fica um pouco mais feliz? sim ou não? sim? então ele não estava feliz antes sim ou não? Deus sempre esteve com Deus o Criador então ele está em intensa e perfeição plenitude não tem como mexer na perfeita plenitude do Criador então o que a gente faz? deixa Deus mais feliz? não não tem como aumentar a plenitude de Deus então se a gente faz o bem e o bem não deixa Deus mais feliz ele devolve esse bem para quem? para nós esse é o estado da alta gratidão então na situação que possamos pensar Deus não sai perdendo nunca porque ele coordena todas as circunstâncias o indivíduo pode fazer a coisa mais terrível do mundo ele vai ficar terrível para sempre? não porque a partir do momento que ele faz as coisas terríveis ele aciona leis de causa e efeito que mais cedo ou mais tarde vão levá-lo a consciência então Deus do ponto de vista cósmico nunca sai perdendo mas o Espírito sai o Espírito sai perdendo mas ele não sai perdendo por causa do erro ele sai perdendo por outro motivo o Espírito sai perdendo quando ele não compreende o movimento sublime de Deus para com ele mesmo através das chamadas conquistas espirituais como assim? nós vamos errar na vida? sim ou não? sim vocês tem certeza disso? posso perguntar? valendo um milhão vamos errar? vamos errar? vamos errar olha que gente determinada e na outra? bom então gente sem pressa de errar vamos errar muito bem se na outra reencarnação na outra reencarnação nós sabemos que ainda vamos errar o erro então é uma permissão da lei da natureza não é o erro é da lei divina o erro é uma permissão da lei da natureza para espíritos e progresso quando a criatura erra e se repela com o erro ela sai perdendo porque o que ela mais precisava fazer com o erro é o que? a aprender com ele aí que está mas quando a criatura erra e tem o sentimento de aprendiz vive o sentimento de aprendiz e através do erro ela aprende com o erro ela ganha uma nova conquista porque ela passou por uma experiência como nós somos simples e ignorantes tudo o que nós fizemos está nos levando para passarmos por alguma experiência não tem jeito agora quando nós passamos pela experiência e aprendemos com a experiência nós conquistamos então o espírito não precisa sair perdendo porque ele vai poder aprender com o acerto e ele vai poder aprender com o erro então sair perdendo já nós podemos evitar agora nós não vamos conseguir evitar de errar vamos na verdade evitar de se rebelar contra o erro o que é diferente isso nós já temos condição de fazer é por isso que no seio da família os espíritos prepararam um grande programa para que nós possamos reencarnar em família e estarmos aprendendo com os erros que cometemos também em família e com os acertos que nós cometemos também em família adquirindo um perfil de espíritos conquistadores de si mesmo porque com o erro que eu comendo e aprendo eu conquisto é experiência e com o acerto que eu faço eu conquisto é um outro nível de experiência a experiência que eu aprendo com o meu erro é chamada de conquista aprendizado a experiência que eu aprendo com o meu acerto é chamada de conquista êxito então na existência nós vivemos nesses dois parâmetros nós somos convidados na verdade a viver em conquista êxito e a viver em conquista aprendizado aí eu pergunto aos nossos caros irmãos pensar dessa forma é mais amoroso conosco mesmo? é mais justo? pensar dessa forma é mais caridoso? pronto acabamos de falar da lei de justiça amor e caridade do livro dos espíritos que cadeia a caridade como a maior das leis morais ora se é mais justo se é mais caridoso se é mais amoroso comigo mesmo pensar em termos de conquista aprendizado e conquista êxito e entender que como espírito imortal as minhas escolhas que nós cantamos na música sem o medo sem a dor sem receio sem segredo sem rancor só o amor então hoje nós temos condição de viver sem medo sem a dor sem segredo sem rancor só o amor nós não estamos falando daquele amor virtude sofrida estamos falando do amor do coração de um aprendiz que resolve aprender com seus erros que resolve aprender com seus acertos e que se coloca como um agente inteligente da criação a inteligência emocional eu aprendo com o que a vida está me trazendo muito bem quando estamos nos preparando para a família eles nos colocam uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos psicopedagogos psicólogos e nobres almas vitoriosas nas experiências do lar então nós falamos do triângulo de conhecimento experiência que forma tudo isso que acabamos de dizer mas aponta o outro pilar se chama revelação então o espírita durante a sua jornada na terra ele adquire conhecimentos positivos novos ele aprende com as experiências e ele faz uma análise das revelações que lhe chegam através do mundo espiritual como uma ponte entre aquilo que ele se programou e aquilo que ele está realizando porque enquanto estamos no corpo vez que outra pensamos como homens e não como espírito e isso faz com que nós às vezes não percebamos determinadas circunstâncias daí vem espíritos que pensam como espíritos transmitem mensagens como espíritos pensando nessa ótica trazendo essas mensagens através do evangelho e do espiritismo e todas as obras nobres idôneas justamente para que nós não nos sintamos desamparados não nos sintamos jogados esse é um outro tipo de conflito que nós reencarnados ainda estamos vivendo nos dias atuais um sentimento de abandono existencial um sentimento de esquecimento existencial como se as propostas fossem você vai lá entra aqui e agora você dá o jeito depois a gente espera você voltar não é isso imagine se os grandes tutores da humanidade resolvessem nos programar para a gente entrar e depois deixasse isso não é nem lógico conosco os grandes nobres hoje que falam de liderança dizem que o grande líder é aquele que mais serve e acompanha seus liderados ora o que é um seminário como esse a palestra espírita o trabalho bem todo o empenho que nós estamos fazendo se não verdadeiros encontros para fazermos um reforço da grande programação porque nós não estamos jogados estamos imensamente amparados isso nos dá uma segurança muito grande o fato é que infelizmente nós ainda estamos analisando as mensagens que as vezes nós lemos nos livros as mensagens que nós as vezes recebemos as palestras que as vezes nós assistimos enfim o trabalho geral do espiritismo em nossa vida nós ainda estamos analisando como uma perspectiva filosófica bonita como uma perspectiva filosófica interessante mas vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão os espíritos nobres quando trazem suas mensagens eles são os gêmeos morais da humanidade eles passaram pelas experiências morais mais profundas e quando um pequeno livrinho com o nosso fonte viva caminho verdade vida de Emmanuel é escrito escogavado este espírito Emmanuel que trouxe a obra é um espírito que já passou por séculos e séculos de desenvolvimento moral dentro do coração nós estamos falando de milênios de lutas interiores porque não dizer melhor de trabalho interior são séculos de trabalho interior para que se adquira um estado de consciência plena das coisas e depois ele distribui isso em palavras e mensagens então quando a gente vê por exemplo Emmanuel falar em um livro como esse que continuou com o nosso ele está lá o orgulho é um veneno que dilacera a alma quando ele fala isso ele está falando de quem? dele mesmo quando ele é senador público lembra então cada linha de uma mensagem dessa categoria não é uma expressão de beleza literária é uma verdadeira fonte das entranhas da alma que sabe realmente o que é o orgulho que sabe realmente o que é o desamor então esses espíritos nobres que são gêneros morais que estão aqui nos ajudando todos os dias a erguermos do cipolar de nossas ilusões volvendo o mundo espiritual constantemente como esses tutores amorosos dizendo para nós aquilo que eles já superaram mas eles dizem da experiência deles e aqui eu não acho nobres almas vitoriosas nas experiências do lar porque uma coisa é você ouvir de uma pessoa que fala o que pensa outra coisa é você ouvir de uma pessoa que vive aquilo a vivência é o amor que se concretizou tem um pensamento oriental que diz assim o simples é o complexo que se resolveu olha que interessante o simples é o complexo que se resolveu então quando você vê aquela pessoa que ela é simples ela é amorosa ela é modesta ela é aquela pessoa amor pode ter certeza o nível de conquista dessa pessoa é muito grande porque o simples é o complexo que se resolveu então essas pessoas são essas vitoriosas nas experiências do lar que de uma forma bastante amorosa elas dizem as coisas mais evidentes faz sentido gente? sim irmãos desdobrados do fundo ok muito bem nesse sentido vamos estudar porque o Espírito Honório coloca psicólogos psicopedagogos e também pedagogos a psicologia é uma ciência ainda nova no planeta o ano de 1857 estava de cargo entre as conquistas do pensamento positivista ainda influenciado pelo empirismo de John Luke ainda influenciado pelo racionalismo ainda influenciado pelas ideias do materialismo do materialismo o ano de 1857 guardaria também a tarefa de um homem inesquecível o seu nome era Wilhelm Fungt que na Alemanha exatamente nesse ano 1857 ainda estava dando aulas de fisiologia na Universidade da Alemanha mas como um jovem quieto que havia aprendido as coisas na sua infância andando pelos canteiros de Manrai Alemanha ele ficava questionando sobre muitas coisas a origem de como o ser humano pensa e por isso mesmo quando ele já tinha seus 21 anos de idade Wundt resolveu por colocar na sua própria casa um laboratório de pesquisa e com o tempo ele foi se focando numa das ciências que apareceria depois é a ciência da psicologia o fato é que na época de Wundt a psicologia não era como é hoje a psicologia ainda estava atrelada à filosofia que se focava na alma e na fisiologia que se focava na mente mas o objeto de estudo de Wundt não seria nem a alma nem a mente o objeto de estudo do grande pensador seria a consciência mas para isso ele fez estudos no seu laboratório e colocou pessoas treinadas que pudessem dar as respostas que ele mesmo havia se prontificado a elaborar mas ele queria que essas respostas fossem muito exatas de percepção dando as chamadas percepções mediatas e imediatas de Wundt mais tarde outros pensadores também questionaram Wundt dentro do seu trabalho mas a instalação da psicologia tendo como objeto de estudo a consciência já estava lançada no planeta o homem agora estava focado em entender como essa consciência funciona o que que há na consciência por que pensamos como pensamos por que por exemplo nós acordamos todos os dias e lembramos que nós somos nós já que quando nós dormimos nós não sabemos ao certo diziam os materialistas onde nós estamos mas quando a gente acorda a gente acorda sabendo que nós somos nós como é possível isso? então eles querendo saber sobre tudo isso ainda estudando muito sobre essas coisas instalariam naquele ano de 1857 aquele pensador fisiologista o início do que ele pesquisaria daqui a pouco como psicologia sendo mais tarde aceita como ciência realmente só que a grande busca de Wilhelm Wundity para entender a consciência já tinha recebido as mais profundas respostas no futuro ainda que a psicologia atual ainda vai entender é que exatamente no ano de 1857 com a publicação de um livro dos espíritos Kardec perguntaria entre as muitas questões a pergunta de 1621 ele perguntaria onde está escrita a lei de Deus e os espíritos responderiam na consciência então aqui já adiantando muito além os espíritos já estavam oferecendo um outro objeto de estudo mais avançado do que a consciência o objeto de estudo que é o espírito imoral por isso Allan Kardec o maior cientista do século XIX e nós podemos afirmar isso meus irmãos porque quando vamos estudar os arcanos dos métodos que Allan Kardec trabalhou ele trabalhou os métodos mais avançados de pesquisa da época ele trabalhou através do processo de entrevista e observação o método observacional o método de indução o método de deslução vários métodos devoluzos para ele então enquanto nós ouvimos nosso honório colocar sobre psicólogos aqui nós estamos falando do espírito imortal recebendo as instruções desses psicólogos para saber realmente como está funcionando as leis divinas em nossa consciência passamos por sessões terapias muito bem elaboradas para saber como funcionam em nós os nossos mecanismos de conflito e onde nós estamos contrariando as leis divinas na nossa consciência este tratamento avançado obviamente hoje no campo de novas terapias vai começar a ficar cada vez mais evidente pessoas buscarão também nos consultórios como está sendo nas psicologias transpessoais não para pensar apenas no conflito conforme as ideias de Freud conforme as ideias dos organizadores do pensamento humanista da psicologia os lacanianos outros também os canalistas mas com outro objetivo também as pessoas também estarão buscando os psicólogos para esse reajustamento dos propósitos da existência para que os psicólogos que trouxerem essa visão mais ampla e imortalista da vida ajude a criatura a encontrar esses propósitos enquanto está no corpo ou seja concilia-te depressa com o tempo enquanto estás a caminho com ele concilia-te depressa com os seus movimentos egoicos enquanto está encarnado no corpo porque se nós não conciliarmos com os nossos movimentos egoicos vem o juiz a consciência diz mas aí vem o oficial de justiça nos pega nos prende nos leva para prisão vem a culpa nos pega nos prende nos leva para punição a gente se contra enquanto nós não nos resolvemos conciliar amorosamente com esses movimentos egoicos a semelhança do exemplo que nós temos de nosso amigo que era convidado a colher as suas tendências do domboanismo então nós não conseguiremos verdadeiramente encontrar na consciência as respostas e aqui coloca psicólogos pedagogos psicopedagogos enquanto um nos ajudava a trabalhar as leis divinas da consciência outros e outras equipes nos ajudavam a entender os processos da aprendizagem elevada antes de encarnar é uma aprendizagem não conforme a aprendizagem de Strauss e Godz que os pedagogos trazem o Jean Piaget que também é vital é importante que eles ajudaram muito nas questões da pedagogia mas uma pedagogia voltada para o processo do aprender enquanto espírito mortal e psicopedagogos que estão nesse âmbito entre psicólogos e pedagogos esse intermediário fazendo a ponte entre meu ser psicológico como eu aprendo porque é muito importante aprender aprender conforme diz hoje nos parâmetros da ONU nós precisamos aprender a aprender senão nós não conseguimos aprender adquirir então é fundamental para a nossa aquisição aprender a aprender só que entre um ponto e outro ponto fomos colocados também para entrar em contato com almas vitoriosas no lar porque aprendendo das lições verificando o nosso passado como diz a pergunta no início da exposição a gente precisa sempre de referência não dá para fazer relações eu acho que eu vou conseguir na futura reencarnação agir assim assim então os espíritos também nos colocaram um programa em que nós convivemos com almas vitoriosas no lar por quê? porque com as experiências delas nós conseguimos ver concretamente se é possível ou se não é possível agirmos diferente então antes de reencarnarmos tenhamos a certeza fomos preparados na família nesses três âmbitos gerais com certeza do conhecimento da experiência e da revelação nos fortalecendo para aquilo que nós viríamos veríamos e passaríamos sem sombra de dúvida entretanto para aqueles de nós que fomos além da família e nos integramos a compromissos doutrinários sérios começamos a receber também orientações de exegetas sábios exegeta é aquela pessoa que tem a capacidade de fazer uma interpretação verdadeira e lúcida de determinado ponto de um escrito de uma escritura no caso do Evangelho de Jesus esse exegeta sábio é aquele que estará nos ajudando naquele momento estava nos ajudando a entender quais foram as confusões que nós fizemos segundo as escrituras e os entendimentos dos ensinos de Jesus e através do simbolismo das mensagens de Jesus esses exegetas sábios nos ajudaram a nos preparar aqui na doutrina espírita para reencarnarmos sem as posturas das alegorias mas agora é uma consciência rápida plena verdadeiramente integrada nos postulados das leis divinas para que nós quando pudéssemos entrar em contato com o Evangelho de Jesus na Terra não ficássemos passando os olhos e enxergando coisa alguma não viemos aqui na Terra e nesse trabalho estamos também preparados para ver no Evangelho de Jesus um compêndio das virtudes práticas porque se hoje ainda temos almas que dizem que o Evangelho de Jesus não é prático e não é praticado este não é alguém que conhece o Evangelho de Jesus ele é a síntese mais praticado da história da humanidade a ponto de Mahatma Gandhi ter dito para mim só bastou o sermão da montanha engraçado alguém que só para ele bastou o sermão da montanha conseguiu libertar 800 bilhões de indianos do tacão dominador de 600 mil ingleses sem guerra só para ele bastou o sermão da montanha era ou não o Espírito preparado nessas habilidades dos exeger das salvas tá então a partir de agora meus irmãos agradecendo a presença de todos o silêncio que me ajudou e a tarde por favor ore para o monte de guarda não desdobrar e depois do almoço não tem jeito aí abraço o silêncio o silêncio o silêncio o silêncio Obrigado.